Vamos olhar para o gráfico, a primeira decisão sua neste programa de retirar da casa. Vamos lá perceber. E aliás, dá para perceber que a diferença foi muita. A concorrente expulsa vai ser expulsa com 80% dos votos. E os portugueses decidiram que a primeira concorrente a sair do triângulo é... A Bárbara. É a Bárbara que vai então abandonar o triângulo e é com ela que eu vou falar agora para anunciar esta mesma decisão. Estou de volta. Estão todos a ouvir? Sim. Sim. Muito bem, vocês tiveram também a possibilidade de dar a vossa opinião em relação às duas concorrentes em perigo, mas foram os portugueses que decidiram. E durante estes minutos em que nós estivemos convosco, muitos portugueses votaram para expulsar a primeira concorrente do triângulo. E decidiram que abandona agora a casa... A Bárbara. Bárbara está expulsa. A Bárbara está expulsa. A Bárbara está expulsa. Está expulsa, a Bárbara está expulsa. Não precisa, não precisa. Muito rápido. Cristina. Sim, Bárbara. Ah, pode só mandar um beijinho? Mande. Ah, para sim, em primeiro lugar, não é? Sim. E para a minha família, para as minhas amigas, as minhas chuchus e para a minha prima Mila, que eu vou mandar beijinhos. Mas, olha, sabe que amanhã pode estar com todas. Hã? Amanhã vai poder estar com toda a gente. É que não sei se sabe, mas vai sair do triângulo. Já me disse. Pois já. Despeça-se dos seus, ainda que breves, colegas de programa. Tchau, maldata agente. Ah, não é preciso. Não queres? Tocca. Não queres um beijinho? Não, não é preciso. Não? Não, não. Olha, tchau. E... Não quis um beijinho de quem? Do Jason. Nem do André. É normal. Ai, só dá beijinhos às meninas, é isso? É. Não, tipo, é... Ao pessoal, de maneira geral. Ah, tipo, boa sorte. Obrigada. E salta na pano. Tico agora. Eu imagino que eu arrumo a tomala, eu arrumo a tomala, se eu preciso. Eu arrumo as suas coisas. Pode dirigir-se ao pórtico. Foi expulsa pelo público e também de acordo com a opinião dos seus companheiros. Olha, mas vê, tipo, as minhas chineses numa cama. Não, eu ponho tudo dentro da mala. Oi, aula. Oi, desculpa. Olá, eu veni. Olá, eu veni. Al ότι.